Olá pessoal, temos recebido algumas dúvidas pelas nossas redes sociais e hoje eu vou responder a mais uma delas. A dúvida é, Niterói agora está coberta com 100% do método Volbach. Preciso seguir tomando os cuidados com a dengue? E a resposta é sim. Em todo lugar que a gente vai, nos 14 países que o método Volbach atua, incluindo as 5 cidades no Brasil, nós sempre falamos que o método Volbach é complementar, ou seja, tanto o poder público quanto a sociedade, nós enquanto cidadãos temos que continuar fazendo a nossa parte, olhando nosso quintal, evitando criadores, evitando água parada e aí sim a gente vai conseguir reduzir os casos de dengue e outras arboviroses. E aí, está com dúvida? Manda para a gente que teremos o maior prazer em respondê-la. Ah, e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse conteúdo.